Vamos aprender a construir uma pergunta de associação. Para isso, vem em Administração, Banco de Questões, clique em Perguntas. Selecione a categoria que você deseja criar a pergunta e clique em Criar uma nova questão. Escolha a associação e clique em Adicionar. Verifique se a categoria está correta. Inclua o nome da pergunta. Neste campo, você vai incluir o enunciado da questão. Marcação padrão é a pontuação dessa questão que você pode configurar posteriormente. Então, a gente vai deixar a marcação padrão. Feedback geral é a mensagem que o aluno vai receber após concluir a realização do questionário. Você pode optar por embaralhar as questões. Assim, o mundo faz isso automaticamente. E em Respostas, a gente vai incluir aqui as questões e a resposta. Então, vamos lá. Editar perfil. Ambos. Criar uma atividade. Professor. Você também pode adicionar mais campos clicando neste botão. Pronto. Depois que você criou todas as questões, você pode incluir os feedbacks combinados. Que são mensagens que o aluno vai receber de acordo com a resposta que ele deu. Se foi correta, vai aparecer a mensagem do primeiro quadro. Se algumas foram corretas e algumas incorretas, vai aparecer a mensagem do segundo quadro. E se todas forem corretas, vai aparecer a mensagem do último quadro. Terminado isso, basta clicar em salvar mudanças. E a questão foi criada.